Bom, no vídeo anterior eu falei que você pode usar uma hora de pai, na verdade qualquer placa, qualquer computador, eu estou usando uma hora de pai zero para usar com o Nestang, para evitar de você usar um laptop ou então um desktop para você fazer o carregamento dos jogos e o envio dos sinais de controle. E aí você conecta aqui nos terminais de debug do CPU o Ground, o RX e o TX de qualquer conversor UART para TTL e aí você abre um aplicativo de terminal, um aplicativo de serial do tipo PUT ou Minicom, tem vários por aí, para você acessar a placa. Aqui no caso eu estou com uma hora de pai zero e a imagem que eu gravei foi de Armibian, que é um sistema que eu gosto muito para essas placas desse tipo. Tem vídeo também no canal falando o que é o Armibian, que distribuição é essa, para que ela é geralmente empregada. E também já controlamos alguns GPIOs usando o Armibian também. E para você utilizar, a gente está usando esses três terminais aqui, para fazer o acesso aqui da placa, tá bom? A placa tem Wi-Fi, então você pode conectar a placa através da sua rede, Wi-Fi de caseira, ou então usar uma porta Ethernet, tá bom? No meu caso eu preferi usar aqui a interface UART e depois usar Wi-Fi, conectar na minha rede Wi-Fi para não ter que usar essa interface Ethernet aqui, tá bom? Bom, esse aqui é o cabo, é o conector USB de energia, tá bom? Você pode pegar essa porta USB aqui e conectar o controle, tá? Só que você vai precisar de uma porta USB para você conectar no debugger, né? Lá da placa da Nestang, tá bom? E aí, qual é a minha sugestão? Essa placa aqui da Orange Pi 0, a 02 também acontece a mesma coisa, Ela, além dessa porta USB, que é uma só, ela tem mais duas portas USB além dessa daqui, tá? Ah, mas cadê que eu não estou vendo o conector? Então, é o seguinte, a primeira porta USB são esses dois pinos aqui, tá? Que é o DP2 e o DM2, tá? É um par diferencial de pinos, né? E aqui é o terceiro, né? O DP1, na verdade, é esse conector aqui, né? Então, o D2 é esse aqui e o D3 é esse aqui, né? Então, são dois pares diferenciais que você tem nesse header, tá? E aí, você pode puxar esse fio aqui de 5 volts de ground Para você... Ah, eu quero usar um conector, né? Você pode soldar esses dois headers aqui, né? Esses dois pares de headers aqui Nesses pinos aqui, 5 volts de ground Para você fazer duas portas USB extras, né? Salvo o melhor juízo, também vem de um header, né? Que eles chamam... Não é header, né? Na verdade, é um hatch, né? Que é uma segunda placa Que parece muito com um shield de Arduino Que você coloca em cima dessa placa aqui Da hora de fazer zero, tá? Que já vem com os conectores já soldados, bonitinho, tá? Mas você pode fazer isso aí de uma forma caseira também, tá bom? Então, além dessa porta USB Você vai precisar, para fazer a interface com... Com o FPGA Você também vai precisar conectar os controles, né? Que pode ser feito através desses dois headers aqui Ou você também pode usar também Controles Wi-Fi também, né? Bluetooth, né? Eu não lembro se essa placa aqui tem Bluetooth também, não Tá? Mas tem várias formas de você conectar controles aqui Através dessa placa, tá bom? Bom, então sem mais delongas Eu não vou fazer um vídeo explicando Como é que faz para você instalar o Armbian Já tem no canal vídeos desse, tá? Só vou mostrar agora como é que faz para você Fazer a compilação do Loader E do OpenFPGA Loader Para você acessar a placa, tá? Acessar o FPGA Gravar o core do Nestang no FPGA E... Acessar o FPGA 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto